Ô, Filipe, olha, tá tudo ok com as câmeras, e você, conseguiu falar com o DJ? Claro que não, eu tô tentando há horas falar no celular, tá ligado. Ah, não, Filipe, aqui vacilo, a Marina falou que não queria traço. Filipe, a galera tá lá em Milão, sentadinha, esperando pra ver o desfile online. O que que tá acontecendo? É demandada de modelo agora? Calma aí, calma, não, clica numa... O que você senta que estão aí? Tá pegando fogo lá dentro, fogo? Tomou uma fumaceira na sala da Juliana. Gente, gente, a Marina foi pra lá. Atenção, eu quero que vocês saiam, por favor. Sai de um barato, sem fome. Pode, gente, vamos, vamos lá. Sem medo, Filipe, vamos, vamos, gente. Vamos, Filipe, me ajuda, me ajuda. Eu quero que você veja, se ainda tem jeito por aí. Vai, 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 vai. Sai com essa coelha, gente. O Colégio precisa ser evacuado. Já tô fazendo isso, já tô providenciando, vamos lá. Ok, você coordena isso, liga pros bombeiros, eu vou até a sala da Juliana. O fogo tá vindo de lá. Socorro. Socorro! Socorro! Tira daqui! Tem alguém aí? Tem alguém aí? Amor, amor! Amor, amor! Amor, amor! Vai, vai! Vai, vai! Calma, calma! Calma, calma, calma! Coloca! Eu ajudei, cara! Quem que foi? A porta tá trancada. Mas eu não sei se tem alguém aí dentro. Socorro! Seguro! Eu vou jogar em nos vão! Tem certeza? Marinha! Gente, gente! A Marinha tá aí dentro! Ela disse que vinha pra cá e até agora ela não apareceu! Meu Deus do céu, Osvaldo! Pelo amor de Deus! Alma, nossa filha! Eu não falei que você não ia se arrepender? Quem disse que eu tava com medo de me arrepender? Ai, Bruno, nem vem. Isso é até maldade. Isso não é maldade. Vai dizer que você não queria ficar aqui, sei lá, umas 5 horas comigo. Queria ficar aqui o resto da vida. Mas eu não posso. O desfile já tá acabando. Eu tenho que voltar. Já devem estar dando falta de mim lá no colégio. Sei lá, inventa uma desculpa. Vamos ficar aqui a noite inteira, pelo amor de Deus. Oi, Rodrigo. É, eu tive que dar uma saídinha rápida, mas eu já... Como é que é? Múltipla escolha tá pegando fogo? Filha! Meu amor! Fica calma! Fica calma que a gente tá aqui! A gente vai te salvar, filha! Marina! A gente vai te tirar daí, Marina! Marina, tenta não respirar essa fumaça! Se protege! Calma, gente! É assim que vocês não estão ajudando em nada! Sai daqui! Você tá maluco, Osvaldo? Eu não consigo raciocinar com vocês, Berland, no meu ouvido! Por favor, Domingas, tira esses dois daqui agora! Você tá maluco? Eu não vou sair daqui! Confia em mim, Caio! Confia em mim, Caio! Confia em mim, vai embora, por favor! Confia em mim! Confia! A gente vai, pode estar aqui. Marina! Filha! Aí, vou eu! Marina! 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 Marina, pode lá! Marina! Acorda, minha filha! Acorda, Marina! Acorda! Socorro! Marina! Socorro! Brasil! 5 metros! Fica em mim! Não, para a minha filha! Não, pfim! Eu não vou buscar um paramedia! Quem que está nao? São caras? Tira a diretoria! É uma paramedia! Tira o paramedia! Tira o paramedia, meu filho! Não, ela está chegando! Rapido, por favor! Lua, boa tarde, tal! Isso que foi a partida! Muita fumaça, não tem demais! Você tá montado de desmaiada. Não faz alguma coisa, pelo amor de Deus! Não, faz alguma coisa, por amor de Deus! Sola só, minha filha, pelo amor de Deus! Um, dois, três, foi! Desenca, desenca, filha. Vai, vai, dá desenca, por favor. Caio, vai ficar tudo bem. Vamos ajudar, vamos ajudar. Ela vai ficar bem, Caio, Caio, Caio. Ela vai ficar bem.